Glória a Deus, aleluia. É vida, pra sempre cantarei o louvor. De novo, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, levou-me da escuridão. Isso é quando Deus toca no homem e ele se deixa com o coração aberto, sincero. Amém. Glória a Deus, tocou-me, Deus tocou-me, aquele que quer ser tocado, que deixa Deus tocar. Tem que sentir a vontade de ser tocado. Muitas das vezes Deus está tocando e você está fingindo que não está entendendo. Mas chega uma hora que Deus toca tão profundamente no seu coração, deixa tocar profundamente no seu coração e você começa a perceber a unção de Deus. Você é Deus falando comigo, faça a prova de Deus pra tu ver como é que Deus vai comprovar que Ele está falando contigo. Amém. Glória a Deus. Então aqui diz a palavra, que é um hino, mas eu vou falar de poesia. Qual o hino? Ouve a minha oração, depois de tantas lutas, dores e sofrimentos. Eu lembrei um pedacinho, mas não vou saber cantar. Diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo certo. Já não há motivo para sorrir, só tem havido pranto. Senhor meu Deus e meu Pai, ouça agora a minha oração. Responda, ó meu Pai, só tu podes compreender-me. Já bati em muitas portas e a resposta não me veio. E agora aclamo a ti, pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, não compreendo mais nada. Senhor, venha ajudar-me nesta longa caminhada. Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua. Enclenca os ouvidos e responda-me agora. Senhor meu Deus e meu Pai, ouça agora a minha oração. Responda, ó meu Pai, só tu podes compreender-me. Ó Deus, quanto eu sofri tentando achar o rumo certo. Busquei tão longe aquele que esteve sempre tão perto. Agora estou feliz, pois enxuga-se o meu pranto. Senhor, recebo de ti forças e me levanto. Meu Deus, sinto um alívio dentro da minha alma. Tenho certeza que agora muda toda a minha história. Vinde a mim todos os cansados e eu vos aliviarei. Assim diz a tua palavra, o Senhor, grande Rei. Glória a Deus, eu vim aqui, ovelha perdida. Eu vim aqui, pedi perdão a Deus. Eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu, alma ferida. Sofri tanto nessa vida, de todo o coração. Eu vim pedir perdão, meu Deus. Nas noites frias da minha solidão, eu lembrava das manhãs da casa do Senhor. Eu tinha paz, tanta calma em minha alma, com as palavras tão bonitas que diziam o meu pastor. Senhor, hoje eu voltei para dizer toda a verdade. Estava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Oh, Senhor, tem piedade? Me aceita outra vez. Fui enganado, me perdi completamente. A gente, infelizmente, só aprende pela dor. Tenho ajuda. Senhor, ajuda esta ovelha perdida, que aprendeu no sofrimento. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É um hino que eu não lembro do ritmo. E eu dissertei, ou eu fiz uma declaração ao Senhor. E eu creio que tu me ouviste. Essa gravação não é para a minha glória, para a minha honra, nem para a minha exaltação. Essas gravações que estão sendo feitas pelo meu irmão, que está com a câmera na mão, é para a glória do teu nome, Senhor. Se é alguma coisa que eu esteja falando aqui, que não seja para a honra e a glória do meu nome, me cague. Que é para a honra e a glória do teu nome, eu creio. Amém. Isso aí foi uma oração que foi feita, um louvor, que fala de um clamor a Deus, pedindo, reconhecendo os seus erros, pedindo perdão a Deus. E tendo a certeza que Deus ouvirá as suas orações, que ouviu as suas orações, melhor assim. Então é assim, irmão, quando você pensa que Deus não está te ouvindo, quando Ele se cala, quando Deus se silencia, é para te abençoar. É para poder planejar a forma melhor de te abençoar, sem te ferir, sem ferir ninguém ao seu redor. Muitas das vezes, na nossa visão, nós achamos que Deus tem que abençoar como nós queremos. Ah, Senhor, eu te sirvo assim, eu quero assim. Não. Nossos planos não são os planos de Deus. Eu sei sim, que a nossa essência, do pedido a Deus, Deus colhe em outros, como lágrimas que caem dos seus olhos. Ele colhe como a outros. Olha esse louvor lindo. Alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ele cresceu. E se nesse sangue lavado, com roupas que são, tão alvo que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, se nesse sangue lavado, nos torna sem dúvida, mais alvo que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Se nós a te confessarmos, recebemos na tua cruz. Glória a Deus. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilhado é amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna. Glória a Deus. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como embrema de vergonha e de dor. Outro louvor, abençoado. Mas contempla esta cruz, por nela Jesus, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, eu não sei ver do túnel, continuarei como uma poesia. Desde a glória de Deus, dos céus, desde a glória dos céus, cordeiro de Deus, ao calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos, enfim, porque nela Jesus me salvou. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão, eu me alego na cruz. Dela vem a graça e luz, para a minha santificação. Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no ar, uma parte da glória, e de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até que por uma coroa trocar. Glória a Deus. Se não sei o túnel. Amém. Então, encerramos nossa participação aqui. Meu Deus, é um privilégio muito grande estar louvando o Senhor. Nessa, já posso dizer tarde, porque já são quase... Já é uma hora da tarde. Nós estamos aguardando aqui um alimento que vai ter, que meus irmãos estão fazendo. Vai ser frango, batata frita, arroz, feijão, farofa e saia de maionese. Show de bola. Nós estamos aguardando que elas estão fazendo com o maior carinho. Vocês podem ver ela passando com a panela. Rosane. Show de bola. Então, mais uma vez, que a Anibete Comunitária esteve presente aqui, participando deste momento de louvor, momento de adoração ao Senhor, em que todos podem... A Bíblia fala que... De todas as provas que eu já... Olha, essa música. Vamos terminando com este louvor. É bem difícil, Senhor. Essa é muito forte. A gente, às vezes, ouve a acusação de violentador. Lembrança de um passado vem e querem me fazer calar. Ou mesmo as palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase paramos sem força e migou a gente lê a palavra. Enquanto abastar o poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está entre Jesus, cuja vida coberta está. Pelo sangue que desceu na cruz. É certo que prova virão em vestida dois mil tentador. Mas tem uma condenação há para quem está entre o querido Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Essa música é um recife que me fez muitas vezes chorar. Glória a Deus. Que você possa chorar na presença de Deus, irmão amado. Em nome de Jesus. De uma pessoa que está na presença de Deus, são as bênçãos que serão derramadas. Glória a Deus. Eu creio. Então encerramos nossa participação aqui com a Anivete Comunitária. Nesse momento de louvor. Nesse momento de fé, de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.